Também te contamos aqui no live que quase 100 migrantes morreram ou desapareceram no mar Mediterrâneo desde o começo deste ano. O número é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado pela Agência de Migração da ONU durante uma reunião entre autoridades do continente africano e líderes da União Europeia. Reunião sobre migração ilegal. A Tunísia superou a Líbia e agora é o principal ponto de partida das pessoas que fogem de conflitos e da pobreza nas travessias perigosas pelo mar. A agência da ONU disse ainda que mais de 3 mil migrantes morreram no mar Mediterrâneo somente em 2023.